Olá aos amigos que acesse o canal que é o Odia, a gente vai fazer agora o unboxing de um cartão do Banco do Brasil. Esse cartão é da conta do Banco do Brasil, tá? É meu cartão múltiplo, que é aquele cartão de crédito chamado BBB Fácil, que se você comprar R$100, você não paga a anuidade do cartão. Você compra R$100, não paga essa anuidade. O cartão é múltiplo, porque conta mais cartão de crédito. E vamos abrir e vamos ver o unboxing, tá? Aí se você não comprar os R$100, é parecido com o Santa Défria. Você paga. Vamos abrir aqui o unboxing raiz, né? Vamos chegar lá no cartão. Vamos ver se precisa de alguma coisinha. Vamos lá, tirar, né? Ó, chegou. Seu cartão Ourocard. Fácil, né? Vamos abrir. Aqui. O cartão é bonito. Ele é múltiplo. É conta e cartão de crédito. Você precisa comprar R$100 com esse cartão para não pagar anuidade. Vou começar ali aqui, tá certo? Chegou o seu cartão Ourocard Fácil. Seu cartão sem anuidade. Para fazer compras no Brasil ou no exterior. Com o seu cartão Ourocard Fácil, você tem a vantagem de ficar isento da anuidade sempre que acumular compras de, no mínimo, R$100 por mês na função crédito do cartão. E ainda, para a sua segurança, seu cartão segue bloqueado. Libere-o pelo aplicativo Banco do Brasil. E caixas eletrônicos. Tem que ir lá porque não tem como liberar sem ser pelo aplicativo e sem ser no caixa eletrônico. Tem que ir no banco para fazer das duas formas. Vai ser no caixa do banco e no aplicativo. Para a sua segurança, seu cartão segue bloqueado. É por aqui, já li. Nos caixas eletrônicos. Ou na central de relacionamento BBB. Se você já possui uma conta corrente, o desbloqueio pode ser feito no BBB.com.br. Aplicativo do Banco do Brasil, o app Ourocard ou em sua agência. E você também poderá utilizar para compras na função débito. Débito e crédito, porque ele é um cartão múltiplo. Aí aqui tem. Antes de utilizar o seu cartão, assine no verso com caneta esferográfica com tinta azul ou preta. Em caso de perda ou roubo, não deu para ler porque o cartão está em cima. Aí. Conheça todos os seus cartões de benefícios do seu cartão em benefícioourocard.com.br Aqui tem mais coisas. Deixa eu tirar o cartão para ver se eu consigo ler o resto. O cartão. Enquanto isso, eu vou ler o restante. O cartão é bonito. Bom, o cartão é bem bonito. Vamos lá que eu vou ler o resto que o cartão está em cima. Baixe o app Ourocard e em sua loja de aplicativos e aproveite todas as vantagens. Pronto. Era só isso que tinha mesmo. O cartão, ele tem NFC, tá? É um cartão bem moderno. Como eu falei para vocês, você tem que comprar R$100,00 como no Santander Free. E você não paga no idade do cartão se você comprando R$100,00 todo mês, tá? Esse cartão é Visa. Ele é internacional, né? Se eu não me engano, ele é Golden e você faz compra no exterior também com ele, como diz aqui na cartinha. Então, é só você desbloquear. Infelizmente, isso aí, para desbloquear, tem que levar ele no caixa do banco, no caixa do banco e com seus smartphones para poder desbloquear. E você vai introduzir ele no caixa. Então, não é tão simples assim como os outros cartões, que eles botam segurança demais, tanto na caixa como no Banco do Brasil. E é isso aí. O cartão é massa. Eu vou usar e conforme eu for usando, eu vou comentando com vocês o que eu vou achando. Eu nunca tive cartão do Banco do Brasil. Essa é a primeira vez que eu tenho um cartão deles. O aplicativo deles é bom, muito rápido, eu gostei. Muito mais bonito o aplicativo que o da caixa. Não é só por uma questão de beleza. A funcionalidade é muito melhor. O da caixa é um pouquinho complicado. Ele é feio a forma do menu. Eles poderiam melhorar aquele aplicativo da caixa. Eles deveriam se inspirar nas contas digitais, que tem aplicativos tão bons como o Banco Inter, o Banco Original, o Banco C6. São aplicativos lindos, maravilhosos. O OpsiCred, eles deveriam se inspirar nesses bancos digitais e fazer o aplicativo deles bem legal com o aplicativo dos bancos digitais. Então é isso aí, esse é o cartão do Banco do Brasil, que é múltiplo, cartão de crédito e cartão da conta, tá? Eu já estou usando a conta, eu já vim usando a conta sem ter recebido o cartão de crédito. Agora vai ser melhor, porque depois eu faço o teste passando o cartão, vai ter várias coisas. Vamos para frente o que vão acontecendo. E eu vou contando a minha experiência, né? Porque eu só vou saber usando, né? Porque eu nunca tive nada do Banco do Brasil. É a primeira vez que eu tenho um cartão do Banco do Brasil. Minha primeira experiência. Então é isso aí, gente. Eu tenho uma parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é o PagSeguro. São seis. Moderninha de mato, câmera na frente, câmera atrás. Sistema operacional Android, 4G, flash LED, bateria dura muito. Ela tem vários aplicativos, claro, né? Que vocês já viram alguma coisa sobre ela, que ela tem mais de um ano. E ela ainda atualiza com novos aplicativos. Reconhe a carga no celular. Ela tem a NFC ativo. É muito parecida com a Moderninha Smart. É a Moderninha X. Só que a Moderninha X não tem impressora, ela é portátil. Então essas duas são uma usuária de 4G. Mas tem a Pro, né? A Pro 2, que ela é 4G agora. Eu tenho a Moderninha Smart 1. A 2 é melhor do que a minha. E todas essas máquinas do PagSeguro são boas. Eu gosto de todas. Eu gosto da conta deles, Digital PagBank. Eu gosto de tudo deles. Eu acho legal. E eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar sua compra e ser feliz. Mercado Pago Point, Mercado Pago Point Smart. E você vai ter uma máquina Android 4G, bateria dura 3 dias. Ela vem com o chip da Claro. O sistema operacional dela é bem leve. E ela tem flash atrás, câmera na frente. Ela vem com carregador de mesa, carregador portátil. A máquina é linda. Branca e azul. É linda mesmo. Tudo que vem na caixa, eu gostei. A caixa dela é linda, chiquérrima. Ela vem pretinha comparando com o cartão do Mercado Pago, né? Que foi também lindo o cartão. Que esse cartão, eu fiz o unboxing dele, acessa a conta da máquina. E que o Mercado Pago virou também banco, né? Virou conta. Então foi massa. Então é isso aí, gente. Quem quiser algum desses produtos, é só acessar os links que eu deixo. Eu vou executar sua compra e ser feliz. Esse cartão aqui pra você fazer, também faz no aplicativo, tá? Esse cartão aí abre a conta. Eu fiz direto no banco. Eu tava passando por lá. Eu ia pegar o ônibus. Eu vou dar uma entradinha pra dar uma olhadinha. Ainda é uma entradinha. Fui dar uma olhadinha pra fazer. Terminei abrindo a conta. Tava com os documentos. O Banco do Brasil é bem exigente pra fazer. Faz pelo aplicativo, mas eles são muito exigentes. E você vai experimentar, né? Com a sua experiência. Eu não tenho uma experiência nenhuma com o Banco do Brasil. Tô começando agora, né? Vamos ver. Eu acho que vai ser muito boa a experiência. O aplicativo mesmo eu gostei. Achei o cartão lindo do aplicativo. Achei muito bom. Gostei demais do aplicativo. Achei muito rápido o aplicativo. Tudo funciona muito rápido. E é tudo bem direto. As funções são muito rápidas e diretas. Então, eu agora vou ter que desbloquear. Não posso fazer em casa porque tenho que levar o cartão na caixa rápido e levar o meu celular pra desbloquear os dois de uma vez. Que é desbloquear o resto do celular do aplicativo. Que é o app deles no celular. E botar o apartão na máquina também pra desbloquear. Os dois vão ser desbloqueados em conjunto. Que eu já vi lá como era. E você não desbloqueia só o aplicativo em casa. Tem que ser no banco. Então, é isso aí, gente. Obrigado a todos aí que seguem o canal. Convide mais pessoas para ver os vídeos. Comente os vídeos. Eu vi o vídeo. Eu tô gravando com o novo aparelho. O Galaxy Note X, né? Que é o Plus. Esse celular grava incrivelmente. Eu não tô nem gravando em 4K. Porque em Full HD fica aparecendo em 4K. É muito bonita a gravação dele. E o som fica ótimo. O som fica muito alto. Eu vi na minha TV 4K. Da Sassuvi também. E fiquei espantado com a nitidez. A qualidade das gravações. A qualidade do som. Impressionante. Ainda vou gravar conteúdo em 4K. Pra gente dar uma olhadinha. Pra ver como fica o conteúdo em 4K. Porque eu ainda não testei. Mas, pelo que eu já vi, é incrível. As fotos ficam lindas demais. E as gravações ficam um espetáculo. Tchau, tchau. Todos estamos juntos. Não deixe de se inscrever e comentar. Veja os comerciais para ajudar o canal. Compre as máquinas no meu perfil. Que eu deixo lá as máquinas de cartão. Pra ajudar o canal também. E obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil. Tchau, tchau a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí